Colocando a loja da Shopee em férias. Primeiro, a gente tem que entrar nas nossas promoções e encerrar todas as promoções em andamento. Vai aqui em mais, encerrar. Então, todas as suas promoções têm que estar encerradas. Você entra aqui na tua página de vendedor da Shopee. Vai em configuração, configurações da loja, configurações básica e modo férias. Modo férias ativado com sucesso. Partiu férias.